A feira reúne 80 trabalhos produzidos por alunos das escolas de ensino médio, técnico e fundamental. O objetivo da Mostra de Trabalhos e Projetos é incentivar e despertar o interesse pelas áreas de ciências e tecnologia. A Mostra Competitiva da Fê Ciências é financiada pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e tem a participação da CAPES, Coordenação de Pessoal de Nível Superior. O tema da feira 2015 é Ano Internacional da Luz. Participam do evento estudantes regularmente matriculados em instituições públicas e privadas de ensino fundamental e médio básico, organizados em equipes de até quatro pessoas ou individualmente. Haverá como premiação cinco bolsas de iniciação científica júnior do CNPq, além de troféus e medalhas. A premiação dos melhores trabalhos vai ser amanhã, a partir das seis horas da tarde, no Auditório do Observatório Astronômico.